E assim ó Ó, ó, ó Vai O novinha delicinha, tô pousado em você Moreno que lançou essa para o seu bumbum mexer Quero ver se tu é braba quando o grave bater Vai joga gostosa, joga pra trás, joga, joga Que ela joga o cabelo, tchum, põe o dedo na boca, tchum O DJ solta o ponto e ela, tchum, 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 tchum Que ela joga o cabelo, tchum, o DJ solta o ponto e tchum Quando ela tá no baile e ela, tchum, 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 tchum Ó E aí, solta o beat, vai Tchum, 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 tchum Novinha pode mexer o bumbum Novinha pode mexer Menina vou mandar pra tu Tu pode vir mexer o bumbum Quanto mais você bebe Mas tu faz tchuru, tchum, tchum, tchum Moreno que manda prato Quero ver não mexer o bumbum Quando o Jorge solta o ponto Enlouquece qualquer um Tchum, 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 tchum Tchum, tchum, tchum E aí, solta o beat, vai Tchum, 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 tchum Novinha pode mexer o bumbum Novinha pode mexer Não preciso de droga pra curtir rolê Só preciso de tu pro meu mundo girar O meu vício é você Sou viciar, tenta amar O meu vício é você, mulher Sou viciar, tenta amar O meu vício é você Sou viciar, tenta amar Caprichou no visual Que hoje é dia de baile Tá linda demais Uau, quanta sensualidade Sainha curta, blusa decotada Essa mina rasa, adora dançar No baile funk ela se acaba Junto com as amiga, olha como ela tá Olha como ela tá Olha ela lá, olha ela lá Subindo e descendo só pra provocar Lá é lá lá, lá é lá lá Fazendo um movimento, jogando a bunda pro ar Lá é lá lá, lá é lá lá Mostrando que tem talento, tá botando pra quebrar Lá é lá lá, lá é lá lá Com o bumbum cortando o vento, não para de chacoalhar Assim ó Sabe aquele seu abraço bom Aquele beijo doce igual bombom Tô sentindo saudade Precisava te falar Abre a porta pra mim que eu tô indo te visitar Abre a porta pra mim que eu tô indo te visitar Abre a porta pra mim que eu tô indo te visitar Orgulho não leva nada a ninguém Apenas duas pessoas infelizes fingindo estar bem Então volta pro meu colo neném Vou te fazer carinho pra gente dormir bem zen Coloca um Costa Gold e um HiKaz pra escutar Vem cá chega perto tem massagem pra relaxar Hoje nós vamos dormir é vários filmes, vários back Combinação perfeita Netflix, Big Mac Tchum 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 Qual o refrão já que cê está pedindo vai Cara ela te ama e só você não percebeu Ela está entregando o coração na tua mão Todo o carinho que ela quer somente o seu Então não a trate como segunda opção Tchum 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 Ô novinha delicinha tô pousado em você Opa Moreno que lançou essa para o seu bumbum mexer Quero ver se tu é braba quando o grave bater Vai joga gostosa, joga pra trás Joga, joga Que ela joga o cabelo tchum Põe o dedo na boca tchum O DJ solta o ponto e ela tchum 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 Que ela joga o cabelo tchum O DJ solta o ponto e tchum Quando tá com as amigas ela chum, 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 chum Chum, 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 chum Chum, chum, chum